Salve pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablan, sou o professor Cablan, nessa vídeo-aula que eu vou trazer a questão 42 de Física, uma questão teórica. Uma folha de massa desconhecida e volume desprezível cai de uma certa altura com velocidade constante. A chave aqui do problema é velocidade constante, tá? Com relação às forças que agem sobre esse corpo durante a queda, é correto afirmar que são duas forças, peso e normal, sendo o peso maior que o normal? Não. Duas forças, peso e normal, sendo o P igual a normal? Não. Duas forças, peso e resistência do ar, sendo o peso maior que a resistência do ar? Não. Duas forças, peso e resistência do ar, sendo o P igual a resistência do ar? Essa daqui que eu gostei. Porque se está na velocidade constante, é que as forças, a somatória das forças na folha aí, estão se anulando, né? Então, seria mais ou menos isso aqui, né? Você tem aqui a resistência do ar e a força peso aí pra baixo, né? Força peso aqui. Seria isso aqui, mais ou menos, né? A resistência do ar aqui está anulando a força peso aqui. Ela está caindo na velocidade constante. Acredito que seja isso aí. Questão 44. No laboratório de uma escola, estudantes decidiram com o professor determinar a massa de um bloco de alumínio. Para tanto, fizeram um teste no qual a temperatura podia ser desconsiderada. Os procedimentos que utilizaram estão descritos no quadro abaixo. Consideram a densidade do alumínio 3 gramas por centímetros cúbicos. Encheram até a borda do recipiente com 1 litro de água. E imergiram totalmente o bloco de alumínio dentro desse recipiente. Observaram que a parte da água transbordou e coletou o que restou no recipiente. Mediram 960 ml do líquido. Com base nesses procedimentos, calcule a massa do volume utilizado pelos estudantes no laboratório. Olha, tranquilo, né? Então, você tem lá o recipiente. Lotado de água até a borda. Colocou o bloco de alumínio lá. Esse bloco de alumínio, ele derramou água, né? Derramou água e essa água derramada tem o volume de exatamente 1 litro, né? Agora só tem 960, então 40 ml, tá? 40 ml de água que derramou, ok? ml centímetro cúbico, se eu não me engano, é 1 para 1, né? Então, a mesma coisa aqui, ó. 40 ml, mesma coisa que... 40 ml é a mesma coisa que 40 centímetros cúbicos, tá? Então, esse é o volume aqui. 40 centímetros cúbicos. ml centímetro cúbico é 1 para 1, tá? A proporção. Então, agora vamos calcular aqui, ó. Pela forma da densidade. Densidade é igual massa por volume. Nós temos a densidade, temos o volume. Conseguimos, então, calcular a massa, né? A massa vai ser o volume vezes a densidade, tá? O volume vezes a densidade. Pronto. Qual que é o volume? O volume foi de 40 centímetros cúbicos. Qual que é a densidade do alumínio? 3 gramas por centímetros cúbicos. Então, nós temos aqui que a massa de alumínio foi de exatamente 120 gramas. Beleza, 120 gramas aí. A alternativa letra A. Olha aí, mais uma questão teórica aqui, ó. Quando ocorre o choque entre dois corpos e a resultante das forças externas aplicadas neles é nula, cada um deles exerce uma força sobre o outro. Geralmente, esses choques, também chamados de colisões, são classificados de acordo com a energia cinética final do sistema. Sabendo disso, leia as quatro afirmações a seguir sobre o que ocorre com a energia cinética de um sistema nos vários tipos de colisões. Ocorre conservação total da energia cinética do sistema. Temos aqui, ó, quatro afirmações, né? De acordo com esse tipo de colisões, vamos classificar, então. Os tipos de colisões em ordem identificam corretamente cada afirmação são. Vamos lá. Colisão elástica. Ocorre o quê? Conservação da energia. Então, elástica é a 1, né? Então, tá aqui, ó, todas, tá 1, beleza. Agora, não ocorre nenhuma conservação da energia cinética do sistema. Então, é inelástica, tá, inelástica. Nós temos aqui colisão inelástica e a 2. Aqui, ó, tem essas duas aqui. Colisão inelástica. Na verdade, tem essa, essa e essa, né? A próxima. Ocorre conservação de apenas uma parte. Então, é parcialmente elástica, né? Então, nós temos aqui parcialmente, parcialmente elástica. Só tem essa e essa. Nessa daqui, já, perfeitamente elástica, não. Beleza. Agora, a próxima é. Ocorre perda máxima. Então, perda máxima é perfeitamente o quê? Inelástica, né? Ocorreu a perda máxima da energia. Então, é perfeitamente inelástica. Então, só sobra mesmo a letra A, tá? Uma só questão teórica aí da definição de energia, né? Colisões. Colisões, beleza? Questão 47 aqui, ó. O Splash é uma antiga montanha-russa que tem como principal característica o fato do seu carrinho andar flutuando na água. Considere que, nesse brinquedo, partindo do repouso, um desses carrinhos desce uma rampa com 5 metros de altura em uma queda sem atrito. Ao terminar a queda, o carrinho, cuja massa é 500 gramas, passa por um trecho de trilho com água e para totalmente após percorrer 8 metros. Adotando a gravidade, 10 metros por segundo, determine o módulo da força de atrito exercida pela água sobre o carrinho do brinquedo. Muito bem, nós temos aqui, ó, no primeiro momento o carrinho está descendo sem atrito, tá? Então, nós temos aqui uma energia potencial, tá? E no final da descida, o carrinho transformou totalmente essa energia em energia cinética, tá? Energia do movimento. Então, a energia potencial é igual a massa vezes a altura vezes a gravidade. Isso nos dá uma energia potencial de a massa 500 gramas, 500 quilogramas, né? Vezes a altura, que é 5, vezes a gravidade, que é 10. Isso nos dá uma energia potencial de 25.000 newtons, 25.000 newtons, é, newton metro, né? Newton metro, ou joule, né? Vou colocar joule aqui. Newton metro, que é uma coisa que joule, tá? Beleza, essa energia toda transformou em energia cinética. Energia cinética é igual a massa, velocidade ao quadrado sobre 2, tá? Então, vamos aqui, calcular a energia cinética, vai ser igual a 25.000, que é igual a massa, vezes a velocidade ao quadrado, dividido por 2, 2 passa multiplicando, 50.000, que é igual a 500, vezes a velocidade ao quadrado. 500 passa dividindo, você tem aqui 50.000, dividido por 500, que é igual a velocidade ao quadrado. Isso nos dá uma velocidade ao quadrado de, corta, corta, 500 por 5, vai dar 100. Tirando a raiz quadrada, você tem uma velocidade de, velocidade de 10 metros por segundo, tá? 10 metros por segundo, beleza. Agora, é o seguinte, 10 metros por segundo, vamos ver a aceleração, ó. Ele andou aqui, um trecho, 8 metros até parar, tá? Então, vamos ver qual que é a aceleração, ó. Foi de 8, é aqui, 8 metros, né? 8 metros, ele foi de 10 metros por segundo a zero, tá? Andou por 8 metros. 10 metros por segundo até zero, que é a velocidade, mais por segundo, mais por segundo. Então, usando aqui o Torricelli, né, para saber a aceleração, nós temos aqui, ó, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração, vezes o deslocamento aí, que foi de 8 metros. Então, nós temos que zero é igual a 100, mais duas vezes 8, dá 16, vezes a. Então, a aceleração vai ser uma aceleração negativa de, exatamente, menos 100, dividido por 16, que vai dar menos 50 oitavos, tá? Essa é a aceleração negativa, né? 50 oitavos. Usando agora a segunda lei de Newton aqui, nós temos que a força de atrito, vamos considerar a força de atrito, né, igual a força que agiu para parar o carrinho. Então, vai ser igual a massa vezes a aceleração, nós temos aqui 500, que é a massa, vezes a aceleração aqui. Vamos considerar o módulo da força, tá? Então, vamos pegar essa aceleração aqui, positiva mesmo, tá? Só, só não interessa aqui o módulo da força, o módulo. Aliás, está aqui, ó, que é o módulo da força. Vai ser positivo aqui. Fazendo essa conta aí, você vai chegar no valor de 3.125 newtons, tá? Essa é o módulo da força aí. E newtons, tá aqui, alternativa, letra C. E aí, questão 45 agora, ó. O modelo de observação astronômico geocêntrico proposto desde os gregos por Ptolomeu era bastante elaborado e racional. Ele foi utilizado pela igreja para, entre outras coisas, justificar que todo o universo gira em torno da Terra e, portanto, nós, seres humanos, seríamos escolhidos por Deus. O modelo geocêntrico proposto por Nicolau Copérnico é mais elaborado que o de Ptolomeu e coloca a Terra girando em torno do Sol e inviabilizando os argumentos propostos pela igreja. A senhora alternativa é correta a respeito dos modelos apresentados. O modelo heliocêntrico foi desenvolvido por Ptolomeu e o geocêntrico por Copérnico. O modelo geocêntrico impossibilita totalmente realizar previsões astronômicas. Os dois modelos são considerados corretos, pois até o Sol está em movimento. A Terra e o Sol orbitam em torno do seu centro de massa. No modelo heliocêntrico. Os eclipses solares não são explicados em nenhum dos dois modelos. A questão 45 aqui eu não sei, mas eu vou eliminar as que eu tenho certeza que não é. Aqui é o contrário. Está trocado aqui. Geocêntrico impossibilita totalmente. Totalmente é muita coisa. Totalmente. Os dois modelos são considerados corretos, pois até o Sol está em movimento. Hoje em dia, não, né? Não é considerado correto o geocêntrico, pois a gente sabe que é a Terra que gira em torno do Sol e não o contrário. E aqui também, a Terra e o Sol orbitam em torno do seu centro de massa. Não é a Terra e o Sol, é apenas a Terra que gira em torno do centro de massa do Sol. Os eclipses solares não são explicados em nenhum dos dois modelos. Bom, isso aqui eu acredito que os modelos aí explicam os eclipses, sim. Então, só pode ser essa B aqui, ó. Beleza? Vamos de B, mas não tenho certeza, hein? Fiquei confuso aqui. Foi por eliminação. Fazendo a última agora, em considerar a seguinte situação. Um objeto de mais 5 kg lançado sobre uma superfície áspera, com velocidade inicial de 50 m por segundo, depois de algum tempo para, devido ao atrito com essa superfície. Nessa situação do Sol, considerando a distância do ar, qual será o trabalho realizado pela força de atrito? Então, o trabalho é igual a força vezes metro, né? É isso. O trabalho é em joule, né? Então, é newton metros, né? Força vezes deslocamento aqui. Vou colocar força vezes deslocamento, newton metros, né? Então, qual foi o deslocamento aqui? 50 m por segundo e parou depois de algum tempo. É questão bacana aqui. Vamos usar aqui o Torricelli. Do Torricelli, nós temos que a velocidade final vai ser zero, porque ele parou, né? 50 ao quadrado é a inicial, mais duas vezes a aceleração, vezes o deslocamento, o delta S, que a gente precisa do delta S. Do delta S. Vou chamar de delta S aqui, né? Fica melhor, né? Delta S. Tá? Deslocamento. Daqui, a gente vai sair o seguinte, ó. Nós temos aqui 50 ao quadrado, vai dar 5 vezes 5, 25. Um dois zerinho, né? Vai ficar negativo desse lado. Duas vezes a aceleração, vezes o delta S. Esse dois passam dividindo aqui, nós teremos 1250, que é igual a aceleração, vezes o delta S. Olha que questão inteligente, questão bacana, né? Então, a gente vai pegar aqui, vamos pegar o módulo, pegar o módulo disso daqui, que a gente quer saber o trabalho, né? Vamos fazer aqui, pegar o módulo aqui. Então, nós temos esse produto aqui, que é muito importante para a gente conseguir calcular o trabalho. O que é força? Vamos substituir aqui para você entender. Força é igual a massa, vezes a aceleração, tá? E aqui nós temos o delta S. E adivinha o que temos aqui? A aceleração vezes delta S, que a gente vai substituir aqui, ó. Então, nós temos que a massa, o trabalho, né? O trabalho é igual a massa, que é 5 kg, vezes 1250, tá? Vou pegando em módulo, estou pegando o módulo aqui disso aqui, tá? Pegando o módulo ali, porque está tudo positivo ali. Então, beleza. Nós temos aqui que o trabalho vai ser 5 vezes o daí. 5 vezes 0 dá 0, 5 vezes 5, 25, vai 2, 10, 12, vai 1, 6.250 joule. Essa é o trabalho, a questão bem elaborada, hein? Questão bacana, que você precisava aí pensar um pouco, né? Que é o primeiro momento, parece que falta informação, mas não. Você consegue aí, com o ToiCher, conseguir calcular o trabalho. Com isso, finalizamos a correção de física. Quero agradecer aí a nossa amiga que mandou as questões aí. Rosimeire. Rosimeire, muito obrigado pelas questões aí, ó. Vou ficar devendo a 45 aí, que eu não tenho certeza. Só esperar o gabarito oficial aí, mas eu ia de B. Tranquilo? A questão 41, pessoal, eu fiz separado aí, tá? No canal aí, vou colocar o link aí. Falou, tamo junto a nós, boa sorte e bons estudos. Voltem sempre, contem com o canal aí, se você não conseguiu dessa vez. Tem muitos vídeos aqui, centenas de vídeos exclusivos aí, especialmente para o Senai. Tamo junto a nós, tchau.